Olá gente, mais uma vez estou aqui no Bioma Caatinga, uma floresta bem preservada, bem original e estou gravando o vídeo aí para o canal para vocês assistirem, tá bom? Então já sem muita demora, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, dá aquele joinha, faça o seu comentário e muito obrigado, tá bom? Beleza? Então vem com a gente, vem com nós, vamos aqui mergulhar nesse labirinto que está cheio de biodiversidade, de pássaros, de plantas bonitas, aqui é o Bioma Caatinga, ok? Muito obrigado, fica com Deus! Opa, vamos começar com o mini papagaio, esse daí é o Tui, é um pássaro muito comum aqui na região de Caatinga, faz ninho e oco de árvore seca e se alimenta de frutos, principalmente os frutos dos cactos. corujinha, uma das menores do mundo, muito, muito, muito pequenininha, é do tamanho do que tem uma rolinha, se alimenta de pequenos lagartos, filhotinhos de cobras e todos os insetos que ela pode encontrar. E agora está descansando bem no meio da natureza, tranquila e eu estou muito próximo dela e ela não está nem aí, sequer nem olha para mim. Essa aí é o Caborazinho da Caatinga, espetacular, extraordinário e magnífico. Ali também está o Bentivy, o Bentivy tem umas características muito bonitas, costuma viver em campo ou perto de lagoas. Agora estamos falando de peso pesado, esse aí é um socoboí. Estava passando e ele estava por ali. Essa ave, ela vive mais perto de riachos, lagoas, barragens, rios e se alimenta de tudo que estiver ali por perto da água. Viva a Caatinga, viva esse extraordinário bioma, proteja os animais.